Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre a sua Ela deu preste, eu me aproximei Ela estava ali sozinha, querendo atenção em alguém pra conversar Você deixou ela de lado pra jogar pela mão Carra, pode acreditar, então Já era Então Oh, cara, eu vou te avisar Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal Que eu não preste, que eu sou um marginal E que eu não tenho educação e que eu só falo palavrão E pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas Eu quero que se foda essa voz de sociedade Pague minhas contas, sou limpinho Não sou como você, filho da puta, viadinho Então Já era Eu vou fazer de um jeito dela Não vai esquecer Se for Já era Eu vou fazer de um jeito dela 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 Veja a tua família, agora é que vira Segunda cinquenta Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos Eu quero ouvir como é que é, rapaziada Pode acreditar então, já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for, já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só, cuide dela bem melhor Ou vai ficar só no pó, ou vai ficar só no pó Ferro na boneca, peitando a navegaça Tudo que eu tenho eu conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de limousine, mas eu já dei trem